Próximo ao distrito de Baguari, em Governador Valadares, o caminhão provocou um acidente na BR-381. Olha aí, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo estava carregado com uma peça que se desprendeu e caiu na pista. É, aí ó, atingindo uma carreta que seguia no sentido contrário. Com o impacto, a cabine da carreta ficou danificada e o caminhoneiro teve ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal ficou encarregada da ocorrência e o trânsito local ficou em meia pista no momento do acidente. Agora veja bem, você está vindo na rodovia, isso é a rodovia federal, gente, 381. Liga Vale do Aça, nossa região aqui, sala da capital mineira. Agora veja bem, você está transitando, como profissional da estrada, que é o motorista da carreta. Aí um equipamento se desprende do carro que está à frente. Como é que você vai imaginar que o equipamento vai se desprender do carro que está na frente e vai cair na sua frente? Como é que você desvia? Como é que desvia? Não tem nem como, gente. Aí, meu diretor, a gente acaba aqui incorrendo naquele erro que depois as pessoas vão chamar a gente de antipático. De falar assim, a pessoa tem que conferir se está bem amarrado. Não tem que conferir, diretor, que aí eles criticam o senhor também. Não critica só eu, só acho que tem que amarrar também, senhor diretor. Com o cabo de aço, não tem que ficar amarradinho? Vê se o Gustavo Paim se concorda. É, não é uma peça? Aí, o editor também falou lá, o transporte tem que ser realizado com segurança. Ah, mas você não estava lá, você não sabe o que aconteceu? Pois é, eu não estava lá. Por isso que me mandaram as imagens e eu não sabia o que tinha acontecido até a informação chegar aqui para mim. Aconteceu que o carro que estava na frente com essa peça, a peça se desprendeu e agrediu o carro que vinha atrás. Se ela se desprendeu, o que aconteceu para ela se desprender? O que foi usado para amarrar não foi suficiente. Movimentando aqui, movimentando ali, é uma corda? Cortou a corda. É um cabo de aço? Foi com capacidade insuficiente para suportar esse peso. É, ué, poderíamos estar falando aqui de uma grande tragédia. Não só esse caminhoneiro aí para desviar o carreteiro, né? Já pensou, você pega o outro veículo que vem lá na outra via com a família? E se isso cai na frente de um carro de passeio? Na frente de uma van? De um ônibus? De uma motocicleta? Ó, gente, tem que ter atenção. Não, é só daqui até ali, rapidinho. Pode colocar aí, dá nada não. Vai dar sim. Acidente acontece daqui para ali. Acontece daqui para ali.